E aí é que vem a dificuldade das pessoas. Como é que eu vou vibrar na frequência daquilo se eu não tenho? Então. Primeira coisa a gente entender que a lei da atração, ela nada mais é do que uma consequência de todos os princípios do universo. Então, sem os princípios, ou seja, princípio é tudo que começa, tudo principia ali naquilo. A lei da atração é uma consequência disso. E ela é uma lei que nada mais é do que um fenômeno natural que atrai tudo que é igual ou semelhante à vibração de um corpo. Vamos lá. A lei da atração é um fenômeno natural que atrai tudo que é semelhante ou igual àquilo que o corpo, que um corpo qualquer emanou. Não só um corpo, mas qualquer coisa. Um livro, uma laranja. Por exemplo, uma semente de maçã, ela só vibra na frequência de maçã. Então, se você plantar uma semente de maçã, ela vai vibrar como maçã, vai atrair tudo que for igual e semelhante para que ela experiencie ser uma macieira. Então, ela vai experienciar ser uma macieira, evoluindo até chegar a ser a grande macieira onde ela possa contribuir com maçãs. Olha que lindo, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu sempre digo? Nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Olha, uma maçã também? Exatamente. Todos nós, tudo está experienciando, evoluindo e contribuindo. Se você não está experienciando, nem evoluindo, nem contribuindo, você só está morrendo. Então, se você não está fazendo isso, está no momento de você assumir as regras da sua vida, entender o seu propósito de vida e fazer o que precisa ser feito para que você possa evoluir e contribuir com as outras pessoas. Então, uma macieira só atrai isso. Uma laranjeira só atrai laranja. Um cachorro vai vibrar na frequência de cachorro desejando mais cachorros e aquilo se multiplica como cachorro. A questão é a seguinte. Nós, como seres humanos, temos a dádiva de escolher exatamente o que nós queremos vibrar. E isso é que nos faz diferentes. Isso é que nos dá o diferencial. Isso é que nos deixa divino. Pois nós somos criadores da nossa realidade. E por isso nós podemos mudar a nossa frequência. Como é que nós fazemos isso? Através do nosso pensamento. Então, nós pensamos o que gera uma emoção quando você dá importância, entenda que pensamento sozinho, ele não gera emoção nenhuma. Muita gente tem dificuldade de sentir emoção. Muita gente tem dificuldade de vibrar na frequência do desejo específico. Tem muita dificuldade. Só sinta tristeza e medo. Nunca mais afirme isso na sua vida. Você pode sentir o que você quiser. Você é maravilhosa. Você é espetacular. Então, jamais fale isso. Porque você sente outras coisas também. Mas isso é o que você está sentindo mais forte. Então, você está dando importância. E é isso que eu quero falar exatamente agora. Então, olha só quanta gente com dificuldade de cocriar os seus sonhos. De cocriar, de emanar a frequência específica. O que é emanar a frequência específica? É você colocar o desenho daquilo que você deseja na sua mente e sentir a emoção como se já fosse real para que você emane isso eletromagneticamente pelo seu coração e atraia tudo que for igual ou semelhante. Então, você vai atrair pessoas, circunstâncias, situações, ocasiões que vão fazer com que aquilo que você quer venha para você de alguma forma. De uma forma tão natural que você vai acabar achando que é coincidência. É isso aí, Vinovich. Tudo que nós falamos tem poder, gente. Nós somos seres poderosos. Então, quando você afirma coisas negativas, você está vibrando. Por quê? Porque você dá importância. Você joga isso para dentro de você, fazendo com que vibre e atraia mais daquilo. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia veio até a mim, veio para mim. Por quê? Porque você atraiu. Você está criando o tempo todo. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você age, Quanto mais você vai para cima das coisas, mais as coisas vêm para cima de você. Falo isso o tempo todo. Então, como que funciona todo o processo de criação no universo? Todo o processo de criação no universo acontece igualzinho. Então, presta bem atenção, porque você vai reparar que isso acontece em todos os lugares. Masculino encontra feminino, fecundo feminino, o feminino gera no seu sonho ou a cria e sai para a realidade. Um animal macho encontra a fêmea, o macho fecunda a fêmea repetidamente até que tenha o orgasmo, gerando um tempo de gestação. Cada coisa tem um tempo. E aí, esta gestação vai materializar uma cria, uma criação. Como é que funciona em relação a nós? Da mesma forma. Criação de um ser humano, um homem, encontra uma mulher, penetra repetidamente, tem orgasmo, ou seja, tem uma emoção fortíssima, onde ele fecunda ali o seu desejo ardente para aquilo acontecer. E ela tem um tempo de gestação de nove meses, geralmente, em média, e nasce a criação. Show! Como é que funciona no mundo espiritual? Como é que funciona com a lei da atração? É exatamente o que eu vou ensinar agora. Através do masculino, consciência, que é você, você é consciência, o seu verdadeiro eu. Vocês estão vendo o meu mouse, né? Então, o seu verdadeiro eu, ele vai penetrar a sua mente, a sua alma, no fundo da sua alma, assim como você pensa, no fundo da sua alma, assim você é, na 3D. Então, você, verdadeiro, que é um espírito, você não é isso aqui, você não é o seu corpo, você não é seus pensamentos, você não é a sua alma. Esse é o maior problema da humanidade, se identificar com algo que não é. Então, você é isso daqui. E você, ser espiritual, entenda, Deus está lá em cima, você é uma gota no oceano, você é uma centelha divina. E quando você veio, então você, como consciente, o consciente ali, ele é masculino, porque é ele que vai penetrar, é ele que vai, tem algumas características, masculino não é homem, e feminino não é mulher, tá? São características. Isso é o princípio de gênero, que eu ensino no meu livro, Segredos da Vida e as Regras do Jogo. Quem tem já chegou lá e já sabe, comenta aí, você já leu essa parte do princípio de gênero. Tudo tem o gênero masculino e feminino, não é homem e mulher. No caso, aqui a gente tem também, alguns homens são masculinos, algumas mulheres são femininas. Mas nem todo homem é masculino, e nem toda mulher é feminina, não é verdade? Então, o espírito, que é masculino, que penetra, que coloca, que pensa, que raciocina, que vai, ele vai penetrar o subconsciente, ou seja, a alma, a mente, colocando a imagem, o desejo do que deseja, o que ele quer ali, e para isso precisa ter um desejo ardente, eu vou explicar isso no final, porque a maioria não consegue, fica desejando coisas, o léu assim, e aquilo não acontece. colocando, penetrando o feminino, e aí, com a lei da gestação, vai se materializar no mundo material. Isso é um processo, processo de materialização. Então, o espírito penetra a mente, colocando o seu sonho ali, sentindo a emoção de como já fosse, como se fosse um orgasmo, igual é a criação aqui, para ter a criação no mundo material. Pronto. Show. Entendendo isso, nesse momento, você, na hora que fecundou, ou seja, na hora que você engravida, uma esposa, ou você, mulher, na hora que você engravida, você fica tentando engravidar de novo? Não. É essa coisa que as pessoas falam, solta. Ou seja, você não acha que vai nascer, você tem certeza. É diferente de crença, você tem fé. E fé é certeza de algo que você talvez nem vê. Você não está vendo a criança, mas você sabe o que vai acontecer. E aí, o que você faz? No momento que fecundou, tanto você mãe, quanto você pai, vocês não eram, mas agora são. Agora você é mãe, e agora você é pai. E nem nasceu. Não é verdade? Nem veio. Da mesma forma, quando você ganha, vamos supor, na Mega Sena, você ganhou a analogia na sexta-feira. Mas você só vai tirar na segunda. Você é ou não é milionário? Está entendendo? A mãe dos Paranauê aqui. Você já é milionário. Você só ainda não recebeu, ainda não tem. Mas você já é. E aí é que vem a dificuldade das pessoas. Como é que eu vou vibrar na frequência daquilo se eu não tenho? Então, você precisa usar a sua ferramenta mental chamada imaginação. Você tem essa ferramenta mental e você pode imaginar como se já fosse. E o mais magnífico que tem é que a sua mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. O que é futuro, o que é passado, porque isso não existe. Só existe o agora. Então, ela vai sentir como se já fosse. Como se estivesse realmente acontecendo. O problema não é só você pensar e vibrar. O problema é manter na vibração. É aí que vão entrar várias técnicas que eu vou passar para você. Entendendo isso, você precisa agora manter-se na frequência do que você deseja. Então, você engravidou. Você tem lá o seu bebê na barriga. Então, tanto o pai quanto a mãe já são pais e mães agora. Eles já se transformaram naquilo que eles estão esperando vir. Está entendendo? Eles já se colocam como aquela pessoa. Pega a dica. Eles já se colocam como aquela pessoa e começam a atuar como pai e mãe. Mas está na barriga ainda. Mas já começam a atuar como tal. E aí, o que eles vão fazer? Eles já começam a contar para as pessoas. Eles já começam a arrumar o quarto do bebê, já começam a pensar no nome, já começam a preparar a festa, a fazer o chá, a fazer um monte de coisa, a fazer toda uma preparação. Porque eles estão indo para cima. Isso quer dizer, quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais seus sonhos vêm para cima de você. Se você quer ter uma criança, você vai para cima daquilo preparando todo o esquema para receber aquilo. Entendeu? E cada coisa que você quer, você vai para cima de uma forma. Então, imagina que você compra no mercado livre e aí você comprou, escolheu, sentiu emoção, e você já tem. Você já tem aquilo. Você já comprou, já pagou, cartão de crédito, já rolou, já descontou, você já tem. Mas vai demorar. O mercado livre está danado. Às vezes, um dia já está entregando. Está melhor do que a lei da atração, que demora às vezes um bocadinho. É ou não é? E aí você comprou. Só que aí, no meio desse caminho deles entregarem, no tempo de gestação, ou seja, no tempo de chegar a você, o que acontece? Você muda de endereço. Você sai do seu endereço que você disse que estava e mudou. E aí o que vai acontecer? O seu negócio não é adivinho, ele não vai ficar atrás de você. Não, porque você mudou de endereço. Então, ele vai entregar para quem mora ali. E, geralmente, quando isso acontece, já aconteceu até aqui de livro. As pessoas compraram o livro no pré-lançamento, logo no início, no pré-lançamento, e aí mudaram de endereço e esqueceram de avisar. E aí foi entregue lá na casa da pessoa. Olha só. E aí a pessoa ou teve que ir lá buscar ou voltou porque a pessoa não recebeu, deu um problemário danado. É exatamente isso que acontece quando você sai da sua frequência. Tchau.